Alô, alô galera, beleza? Eu estou aqui com uma espécie exótica e invasora, que eu vou mostrar a vocês, como vocês podem identificá-la para poder evitar de plantar ou até se tiver em um local urbano que esteja dispersando com facilidade, talvez seja o caso de entrar em contato com o órgão gestor para poder ver se é passível de retirada, que essa espécie realmente é muito, vamos dizer assim, agressiva em relação à sua disseminação. É a leucena, espécie exótica e quem conhece aí já sabe que ela é bem rústica, ela é bem fácil de disseminar e tem um crescimento muito rápido. Então o que é que a gente pode notar aqui de características dessa espécie? A folha aqui composta, bipinada, aqui na base dela a gente pode notar. Aqui, aqui está melhor de ver o nectário extra floral aqui, está vendo? Ela tem o polvino, certo? Folíolos, eita! Os folíolos são opostos e os folióolos são bem pequenininhos. Ela é paripinada, acaba em um par de pinas, está vendo? E você pode ver já o formato dos folióolos com a base bem irregular, está vendo? Então essa daqui é a folha dela e aqui a gente pode ver também os frutos. Ó, 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 uma vagem, está vendo? Eles ali verdes, ó, eles aqui já maduros. Deixa eu tirar um aqui, ó. Uma vagem, se a gente abrir aqui, consegue ver se é a semente dela, pega muito fácil, está vendo? E aqui temos a flor. Aqui, ó, bem característica também a flor dela, tá? Fácil de identificar, está vendo? E essa daqui é a base do tronco dela aqui, ó. Você pode encontrar, geralmente ela não cresce tanto, tá? E é bem fácil de encontrar ela assim, ó, com bifurcação bem no início da base, tá bom? Então, para vocês aí identificarem da forma correta e já saber que o uso dela em ambiente humano, em qualquer ambiente, é bem arriscado por se tratar de uma espécie invasora, tá bom? Valeu!